Gente, a emoção dessa entrevista aqui é inenarrável. Meidon, obrigada por tudo que você fez e que você representa para o nosso Fluminense. Qual é a sua emoção de estar aqui hoje? Conta o que você está achando do evento. Olha, o Fluminense é a minha segunda casa. Foi um clube que, bem dizer, ela vacuou a minha carreira. Claro que nós fizemos por onde, mas se você está num clube da dimensão do Fluminense e você não faz nada, só passa, você fica esquecido. E eu aprendi que você tem que se doar ao máximo por aqueles que gostam de você. E o Fluminense me abraçou, eu fui capitão até ir embora daqui e levantei as taças que eu tinha que levantar naquele maracanã. lá no maracanã, não nesse maracanã, no maracanã de verdade. E olha, o Fluminense, como diz a minha esposa, só perco, ela só perde para o Fluminense. É juiz todo. Porque ela diz assim que eu vou acabar tendo um infarto de ver os jogos, de torcer, porque eu torço até para o vôlei. Eu torço até para o vôlei. Então o Fluminense, o Fluminense é uma paixão. A gente não torce, a gente ama o Fluminense. Então é algo que está entranhado dentro da gente. E eu tenho que agradecer a Encyclopedia pela oportunidade, tramitando até hoje, que eu estou no Sub-20, né, como supervisor. Então vamos revelar o bom desses meninos para que no futuro a gente possa ter essa alegria que eu tive, que eles possam ter. Obrigada por tudo. E vamos aproveitar esse evento. Maravilhoso. Um evento maravilhoso.